A preocupação com a segurança no viaduto José Eduardo Utsic, em Porto Alegre, aumentou após atos de vandalismo no local. Na semana passada, duas caixas controladoras de energia que abastecem o viaduto foram totalmente destruídas. E todos os disjuntores e cabos de energia foram danificados ou furtados. Aqui no viaduto da terceira perimetral que passa pela avenida Benjamin Constante, zona norte de Porto Alegre, às três horas da tarde, está assim. Mas, à noite, o local está às escuras. Alguns comerciantes da região chegaram a fechar as portas devido à falta de segurança no local. De acordo com os comerciantes, os assaltos são diários. Agora está sem luz, sem nada, né? Está cada dia pior isso aí, não tem mais hora. O pessoal desce do ônibus aí, é incrível. É toda hora um correndo, a polícia chegando, arrombando nossas portas, como eu te falei. Não tem um comércio que não esteja arrombado. É isso aí que está acontecendo e ninguém faz nada. Para quem depende do transporte coletivo durante esses horários, o medo é constante. A gente não consegue ver quem é que está lá em cima, né? Porque pode ter alguma pessoa nos observando, né? E fica ruim, realmente, tanto para os homens como pior para as mulheres que ficam na parada de manhã cedo, né? O pessoal circulando, né? É seguido, eu acho, roubo de celulares, né? Sem a luz? Sim, piorou. Fica mais difícil, né? Pessoal sem segurança, né? Porque não tem segurança nenhuma. O pessoal vive com medo. De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos, os reparos no terminal começaram nesta terça-feira. O término dos trabalhos está previsto para a próxima semana.